E agora vamos ao comentário de Política Internacional com João Batista Natalha. Já começamos 2015 e essa seria uma boa ocasião para perguntar o que de importante aconteceu no mundo no ano passado. Muitas coisas, mas eu acredito que o importante mesmo foi a emergência de duas organizações terroristas islâmicas. Elas podem fazer muito estrago e nenhuma delas é bastante fraca para ser derrotada no plano militar. A primeira é o Boko Haram, que prosperou no nordeste da Nigéria. Já matou mais de 5 mil civis. Ficou tragicamente famoso por ter sequestrado mais de 270 garotas de uma escola secundária. Foi em abril. Uma parte dessas garotas não voltou às suas famílias e com certeza foram transformadas em escravos sexuais. A segunda organização é o Estado Islâmico. Ele surgiu como grupo militar sunita que se apoderou de uma parte da Síria e outra parte do Iraque. Os dois países são fragilizados. O Iraque pela bagunça confessional gerada pela invasão americana de há mais de 10 anos. E a Síria pela guerra civil que estourou em 2011. Vocês se lembram da história. Era para ser um novo capítulo da chamada Primavera Árabe. Pelas últimas contas já morreram 190 mil pessoas. É um país fragilizado. O Estado Islâmico veio para colocar ordem no pedaço. Mas ele faz com intolerância religiosa, mata muçulmanos que discordam dele, escraviza garotos de 15 anos e os transforma em soldados. Terroriza a população civil. É um horror. O Boko Haram e o Estado Islâmico não se comunicam, não fazem parte de uma conspiração islâmica. Mas criaram um novo tipo de terrorismo. São mais violentos do que a Al-Qaeda, do falecido Osama Bin Laden. É um terrorismo que também mata e que não tem o mínimo respeito pelo outro. É assim que o mundo gira. Boa noite.